Companhia local de Sirenebe, que é o projeto rural de Ramutucro e Lusingro, no tempo para a Companhia Sirene, que é o que implementa o município Lima, Hanessan, Dili, Baucau, Manatuto e Naro no Viqueque. Orçamento para o projeto rural de Rússia, que é o Ministério de Obras Públicas, o montante Milhão Walu, no apoio técnico da agência Ailó e Timor-Leste. Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, informa que o governo se assina os contratos do Companhia na Insira, não é o que implementa o projeto xerané. O pacote de estrada rural vai, Tinan e Dané, e a linha do Ministério de Moça, e a função de infraestrutura, quase 136, a nossa aumentação, quase 40 e tal milhões, 35 milhões de fundos de infraestrutura, e 13,8 milhões, maquia, a linha do Ministério, e também a localização do município Lima, e também o processo de verificação, e o pacote de balo, e o fitofo, e o processo de tenderização, balo, se ijele, a privita, e neve, balo, tamana, o processo de contratação. Diretora da Companhia Rezena Unipessoal Limitada, José Manatuto, Xeri Claudé, informa, durante a implementação, a Companhia Rezena se cumpre regras do Ministério de Obras Públicas. Sim, e dané, e o contrato neve, maquia, orçida se assina muito com o governo, tem que cumprir. O enjira, ba oen se ele a me la cumpre, o governo se la for confiança, tamba a minha Companhia Local. Sim, a minha garante. Tamba, no dar Companhia Local, itamos tem que atu dukata, poeta neve, maquia, o governo foba, ita, tem que atu dukata, ita bele. Antes, o Ministério de Obras Públicas locau na tenderização, ba a Companhia Local, Sirene, be, e reinteresse, atu ralou a competição e o prozeito rural, não é a companhia atu dukata, mas participa na tenderização, mas veja o resultado, pois a tenderização, a Companhia Rezena Unipessoal, maquia, o governo fofiar atu implementa o prozeito rural e o município Lima. Abraão Omeral, Zéimo dos Santos, Xemén.